Música Começando mais um vlog aqui no canal Tô falando baixo que eu tô com vergonha E a gente tá no museu céu aberto aqui em Campo de Jordão Que tá vazio Enfim, tô começando mais um vlog Primeiro vlog que eu fiz aqui no canal Um dos primeiros foi aqui em Campo de Jordão, sabia? Sério? Aquele 2016? É verdade, foi quando você começou o seu canal Enfim, a gente vai passar um final de semana Aqui em Campo de Jordão E já tá super frio, a gente acabou de chegar aqui Mostrei um pouquinho aí pra vocês Música 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 Desistimos de ir no negócio Vamos gravar Blogueira grava vlog, amor, você não sabe Onde a gente tá? Fala aí Eu não sei o nome disso não É palácio... Fala Música Música Começando o segundo dia aqui Mais animado do que ontem Que ontem eu estava cansada de viagem Com cólica, com dor de cabeça Não estou com cólica Não estou com dor de cabeça Mas pelo menos está sol A gente vai passear E... O seu pai tá me olhando E a gente veio aqui hoje no Pico do Itapeva E ontem a gente não fez nada demais A gente fez marshmallow Mostrei um pouquinho pra vocês A gente fez churrasco E depois a gente saiu Só que tava muito frio Tava tipo, sei lá, 3 graus, né? De noite E aí hoje eu vou tentar mostrar pra vocês mais Quando a gente sair de novo Mas por enquanto é isso Vai ser pra onde Olha que bonitinho Tem um jardim de lavanda aqui Deixa eu dar menos um E... Ai! Toquei nesse bicho Que é uma abelha Tem cheiro de alguma coisa? Lavanda Deixa eu sentir O problema é que tá com uma abelha É isso que tem lá, minha Ana Mas não tem cheiro de nada 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 Você já sentiu o cheiro de alguma coisa? Não tem cheiro se você esfregar a mão na folha Ah... Minha sogra deu o macete Que só... Vai, Felipe, faz aí Não tem cheiro de nada Nível de namorado de blogueira É elogiar o iluminado Né, amor? Ele sabe tudo Ele sabe até o que é iluminado Mostra a foto Você que me deu esse iluminador Mostra a foto Não dá pra ver na foto Tá bonito o meu iluminador? Tá lindo Tô sem batom Mostra aqui Deixa eu passar um ar Pode Tá bonito a make Tá muito bonito Não mostrei meu look do dia Ó Tô com essa blusa Turtle Nick Gola alta Como de costume Como era na minha infância Esse lencinho aqui Que eu amo E sempre dá uma Melhorada no look Minha voz está assim Porque eu tô subindo na ladeira E uma saia E uma meia calça E o tênis da Adidas Felipe tá tirando foto minha A gente veio aqui Numa cafeteria agora Que se chama Sanssouci Não sei falar Mas é muito lindinha É super fofa Tem várias coisinhas Ó Muito lindinha Vou comprar o chocolate Que explode na boca Porque tem o chocolate Que explode na boca Né? Muito bom Muito gostoso Qual é o nome desse lugar? Soussiche Soussiche? Soussiche 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 Será que vai dar um Gente até bom Pelo restaurante, eu acho Sim mesmo É porque acho que é loja E restaurante Desculpa, um café, né? Como é que chama? Brisco Soussiche Estrua bem de boa? Sim 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 Bom dia Hoje é domingo Não sei se eu já dei bom dia pra vocês Ai, eu tô chorando Mas eu não tô chorando Meu olho tá super suado Suado Não sei o que aconteceu Acho que o rímel tá entrando pra dentro Sabe? Meu cílio tá dobrando E aí, olha Eu nem passei Nossa Tá super inchado Não tava assim E agora tá chorando Tá saindo água normal Já passei colírio Mas não adiantou Enfim Contando meus problemas no vlog A gente veio aqui no Horto Florestal De Campo de Jordão É lindo Pra quem vem aqui Vale a pena a visitação Eu acho que paga 7,50 a meia E é muito bonito É um espaço muito gostoso Tô gostando muito da luz daqui Vou ficar fazendo vários vlogs Olha minha blusa Eu comprei ela lá em Portugal Só que eu não consegui usar ela sem casaco Aí não dava pra aparecer nas fotos Super fofinha Super quentinha E eu não estou passando frio hoje Felipe, eu não sei como É, não sei como você tá com essa roupa As fotos estão ficando muito lindas Se você tá me assistindo aqui no YouTube E ainda não me segue no Instagram Tá perdendo as fotos 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 Estou bastante forte Tá muito frio Eu tô meio frio Meu louco, não tá muito legal Criei a maquiagem toda Por causa do olho E a gente vai comer fundinho Vamos? Todo mundo tá falando que é demais Então vamos Ai, eu não tava gravando Não tava? Não Sempre faço isso A gente parou aqui na estrada Pra assistir o jogo do Brasil Que é hoje em segunda-feira Jogo do Brasil e México Já dei meu palpite 2x0 México Você, qual é o seu palpite? 2x0 Brasil 2x0 Brasil Isso daqui, ó Felipe tá estressado comigo Mentira, tá nada tão ansioso Porque ele quer entrar logo Pro jogo Você tá vestido de México Aí, falei que ia ganhar de quanto? Ah, é Mostra o vídeo Mostra o vídeo Quem que você falou Mostra o vídeo Que você falou Que o Brasil ia perder de 2x0 Já dei meu palpite 2x0 México Falei que ia ganhar Falei 2x0 Ah, é Mostra, mostra Meu moço Saudável Pitch Já cheguei em casa Eu tô aqui de cabelo lavado Natural Porque estava com vontade Meu cabelo tava super sujo E eu deveria estar No curso de inglês agora Mas estava muito cansada Resolvi vir pra casa mesmo Mas vim aqui me despedir de vocês Porque eu espero que vocês tenham gostado Do vlog Vocês sempre pedem vlog Normalmente vocês gostam Então eu espero que vocês tenham gostado De acompanhar aí minha viagem Desse final de semana E eu vou tentar fazendo ao longo das férias Porque agora estou de férias E vamos ter vários vídeos aqui no canal Inclusive se você tiver alguma sugestão Deixa aqui embaixo que eu vou amar E é isso A gente se vê no próximo vídeo Até lá